E aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui com mais uma gravação para você Hoje fazendo um tour algo diferenciado, nós estaremos sobrevoando algumas cidades Os nomes das cidades estão tanto no título do vídeo como também na descrição Estaremos sobrevoando algumas cidades aí e nós esperamos aí que você possa estar curtindo esse passeio, esse voo com helicóptero E boa viagem, vamos viajar juntamente conosco Valeu pessoal, um abraço então, como sempre, segue as imagens e bom voo, bom passeio, esperamos que você cuide Um abraço, até o próximo vídeo, valeu E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí